E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos de volta com South Park, a fenda que abunda a força. Muito obrigado aos que vêm acompanhando a série, se puderem deixar um gostei e compartilhar esse vídeo aqui, eu agradeço. Ajuda demais o canal. Ativem também notificações de vídeos novos, clicando no sininho para não perder nenhum vídeo. A gente tem que seguir para buscar os tacos do Cartman. A gente não vai conseguir vir aqui à direita, eu acho. Segundo o mapa, o caminho está bloqueado. Vamos ver o que acontece. Conseguimos pegar alguns itens que estavam escondidos. Este senhor aqui não vai tirar uma foto com a gente. Eu vi que tem algo aqui à esquerda. Não dá para passar por aqui? Deve ser por aqui que acessa a mochila, então vamos ver. Pô, que sacanagem, mano. Eu vi a mochila ali, véi. Mas eu não sei como é que chega lá. Nossa, que trágicozinho isso, véi. É por aqui? É difícil ter noção de profundidade aqui, né? Mas conseguimos. Barra energética, garrafa esportiva. Estamos aqui em frente à prefeitura. Cara, eu não vou entrar na prefeitura. Vamos colocar a foto aqui do senhor Adams. Opa! Vejo uma molecada. Vamos embora, gatinhos. Quero ver pornô, porra. Esta meninada. Aí, otário. Eu te soquei, ô imbecil. Vamos derrotar os sextanistas. Um já está enojado. Você vai ver que mexer com um gocininho, amigos, é um erro. Pode com eles, novato. Não vai dar, então... Eu ataco ele daqui de longe mesmo. Não, eu vou chegar um pouquinho mais perto só. Aí. Errei um pouco o ataque, mas ainda assim... Ok. Vamos... Vamos socar esse otário ou vamos no outro? Vamos neste aqui, vai. Show de bola. Toda vez que eu atinjo os adversários, eu tento ter em mente o fato de que... Não dá pra não bater em moleques do quarto ano. É importante a gente... Fazer os inimigos... Ficarem perto da gente... E em posições que a gente consiga combar. É a minha vez agora. Licenciinha aí, preciso mijar num balão. Quer pedir um laser aí? Tá. Hum... Vamos matar esse cara? Sim. Beleza. Aqui, morreu. Vamos... Qual poder vem? É, eu vou ter que usar esse aqui. Coloca isso no seu Guaxingram. E agora? Tá, beleza. Nossa, a gente vai morrer? Preparado pra copiar inimigos em alta velocidade. Ah, não. Peraí, peraí. Aqui assim, ó. Vamos curar. Curar. Ficar enojado não. É zoado isso, véi. Gostou dessa, guri? Tem mais guardado pra você nos próximos anos de escola. O vento traz a justiça. Pipa Almana chegou. Vamos aí, vamos aí derrotar os caras. Isso mesmo, a cabeça de pipa. Isso existe. Deixa eu socar o moleque. Socar o espetuoso. Vitorioso. Aí sim. Ah, tamo indo ok nessa batalha aqui. Mano, o cara lá tá carregando o poder dele há um século, véi. Eu nem sei o que fazer, mano. Mas que porcaria. Eu vou simplesmente me movimentar então, mano. Alguém precisa de cura? Ah. Valeu, mãe. Mano, ele tá carregando um poder. Ele não usa nunca ali, véi. Eu não sei o que fazer, cara. Ataque normal, vai. Eu realmente não sei o que fazer. Isso. Por que eu não consigo usar esse golpe? Ele não vai entrar, então eu vou ter que... Ok. Confesso que estou muito na dúvida. Do que fazer. Tá difícil achar inimigo pra atingir aqui, mano. Não é pra qualquer lugar que a gente pode se movimentar. Eu vou matar ele se eu fizer isso? Ah, cara. Eu vou ficar na área de ataque dele mesmo e pronto. É isso. Assim. Aí. Essa batalha foi estranha. A gente venceu. Essa batalha foi estranha, cara. Enfim, pegamos saco de bolinhas de cuspe. Ganhamos experiência. Olha. Aí sim, mais experiência ainda que a gente fez um desafio. Dá pra estourar isso aqui? Meu Deus. É, ele não tira foto com a gente. Lembra quando dava pra brincar com os brinquedos em vez de deixar eles nas embalagens? Vamos coletar recursos. Adoro recursos, cara. Pô, não dá pra tirar foto com ninguém aqui, mano. Só tem vacilão. As crianças dessa cidade precisam aprender a controlar suas funções corporais. Como tá indo, novato? Tá com problemas pra se adaptar? Beleza. Vamos seguir para a próxima área. Bom, a gente desbloqueou ali o caminho, né? Que aparentemente estava bloqueado. Não está mais. Nós já passeamos por aqui. Vamos continuar, então. Dava até pra ter usado a viagem rápida, mas eu optei por não. Ô, babacão. Cuidado aí, véi. Essa cidade tá ficando urbana demais. Se é que você me entende. Pô, tem alguma coisa ali atrás, hein? Dá pra estourar isso aqui? E se eu peidar? Porque é um catavento, então talvez o negócio espalhasse o cheiro de peido, né? Pela região. Foi o que eu pensei, véi. Dá pra estourar o parquímetro? Dá. Ok, vamos entrar aqui. Bem-vindo ao Tacos do Freeman. Se você tiver alguém que eu possa ajudar, bem... É só você falar. Bem-vindo aos Tacos do Freeman. Opa. Opa. Salvador Dalí. Fantasia. Dalí ou daqui? KKKKKKK. Gosto daqui porque deixam você preparar a comida que quiser. Vamos ao banheiro. Por que eu viria ao banheiro? Opa. Sabe no que estou pensando? Que delícia. Deixa eu ver o que temos aqui. Hum. Uma privadinha. Que delícia. Opa. Aí. Ok. Vai. Aê. Que delícia. Mete gás. Põe gás no negócio. Vai. Dá uma gaseificada. Aê. Beleza. Que ritmo magnífico. Mais gás. Mais gás. Vai. Ok. Isso. Foi. Mais gás. Meu Deus. Eu tenho que conseguir, cara. Eu vou ficar triste se eu não conseguir. Meu Deus. Foi. Aí. Nada mal. Show de bola. Mais uma privada carimbada. Cara. Estou gostando disso, mano. Beleza. Bom. Vamos falar com o Freeman. Bem-vindo aos tacos do Freeman. A especialidade do dia são tacos. KKKKK. Morgan Freeman. O astro das telas não está preparado para tirar uma selfie contigo agora. Que estrela, véi. Que estrela. Fala comigo, pelo menos. Aqui no Tacos do Freeman. É. Faça você mesmo. Você sabe o que é isso, não sabe? Abra logo o menu de fabricação para começarmos de uma vez. Você pode combinar os alimentos que bem entender. Vamos começar com o básico. Um burrito. Uma tortilha quentinha enrolada em... Alguma coisa. Aqui. Você vai precisar disso para começar. Isso aqui mostra quanta comida você precisa para encher a tortilha. Agora é só juntar tudo. Muito bem, Jack. Agora que você já sentiu o gostinho, vamos nos aprofundar. Você pode transformar alimentos no que bem entender. Vá em frente. Veja o que acontece quando misturamos um burrito com uma enchilada. Parabéns. Você usou uma enchilada e um burrito para criar um enchilito. Essa é a primeira vez que alguém faz isso. Ah, que se dane. Tome mais umas receitas. Pode ser até que isso salve a sua pele. Coletâneo de receitas de fabricação. Obrigado. Agora eu só posso documentar este momento da história humana com a selfie. Finalmente, cara. Obrigado, Morgan Freeman. Tá, a gente nunca mais vai fazer isso. Ok. Nenhuma missão ativa. Como assim, cara? Ah, mais uma coisinha. Dizem que alguns peiros são tão fortes que conseguem dobrar o tecido do tempo-espaço. Tenha muito cuidado. Salvato, você tem se saído muito bem. Volte aos condolos do gostinho. Acho melhor a gente aprimorar o seu personagem. Cabe ou desligo? Beleza, consegui mais grana. Fale com o guaxinim. Desculpa, super-herói. O banco tá fechado devido a uma emergência com lava. Otário. Não entendo por que vocês precisavam criar uma rede social própria e como a cidade toda engoliu isso, mas aqui estou eu, Morgan Freeman. Influencer nível 7. E agora... O que faço eu? Eu vou usar a viagem rápida. Tacos do Freeman. Não, eu quero vir aqui na casa do Cartman. Já poderia ter tirado milhões de centros. É sério. Ok, aí vamos nós. Galera, aproveitem o loading para deixar um gostei no vídeo. Ajuda demais o canal. Muito obrigado aos que vêm acompanhando a série. Até mais, novato. Me chama quando quiser chegar a um lugar de forma veloz. Me chama sempre que quiser chegar a algum lugar de forma veloz. Me chama sempre que quiser chegar a um lugar de forma veloz. Muito bizarro. A dublagem está boa, né, mano? Ok, aqui mesmo. Espera aí, deixa eu ver um negócio aqui, ó. Cara, deixa eu quebrar ali. Você precisa desbloquear um novo poder para resolver isso, ok. Eu sabia que a gente ia ter novo poder, cara. Novos poderes. E com novos poderes vêm novas responsabilidades. Por que? Porque com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Uau, Edu. Vai se... Foder. Mãe. Aqui estamos nós. Ah, novato. Vem, senta aí. Ah, e aí? Como estão as coisas lá fora? Bom, bom. Eu acho que você tem potencial. E eu vou promover você a ajudante de alguém ou algo do tipo. Parabéns. Obrigado, obrigado. Eu só queria conversar um pouco sobre o seu super-herói. Ah, para ser sincero, ele é uma bosta. Eu acho que talvez valha a pena escolher uma segunda classe. Vamos pegar outra habilidade para você. Que tipo de habilidade você está afim de adicionar no seu repertório? Telepata. Programas de televendas da madrugada transformaram a mente do telepata em uma arma com o poder de fortalecer aliados e debilitar inimigos. Ciborgue. Ciborgue é a diretriz principal do Ciborgue arrebentar, dominando o campo de batalha com manobras poderosas de puxar e repelir. Elementalista. Há sempre uma tempestade se formando perto do Elementalista. Eletrocuta e congele inimigos e dá bônus aos aliados e mantém a umidade do ar em 40%. Ciborgue. Vamos de... Ciborgue. Ciborgue. Mais máquina do que gente. Beleza. Certo, acho que isso combina bem. Mas a gente vai ter que aturar o seu passado também. Vamos voltar àquela noite fatídica, quando você era bem jovem. Você estava na cama naquela noite, sem conseguir dormir, pois queria tornar o mundo um lugar melhor. Você foi até o espelho. Pô, queria sair do quarto, velho. Nada ali. Olha o relógio de sapo, que da hora. Você olha no espelho e pensa, se alguém um dia vai te amar. Aí você ouve um barulho, mas é no bebê, chorando. No corredor, você viu dois caras atacando o bebê em defesa no chão. Você tinha que detê-los antes que fizessem alguma coisa horrível. Sabia que era capaz de derrotá-los. Então acionou o seu poder recém-descoberto. O poder percorreu suas extremidades cibernéticas, enquanto você focava no seu objetivo. Proteger o bebê que, por algum motivo, estava dando vacilo no corredor. Ei, o que você está fazendo aqui, moleque? Mas os intrusos não suspeitavam que você não era uma criança comum, que tinha sido ciberneticamente aprimorado com habilidades chocantes. Você demonstrou a primeira dessas habilidades na sua vítima. Ei, você não pode ficar revidando assim. É, tá de sacanagem. Ei, peraí. A carga que ficou no botão de desculpa os aliados dele, causando dano a todos de uma vez. Mas você ainda tem outros truques cibernéticos na manga. Mano, que poder bizarro. Porra, estou tão enfurecido agora. Alguém tem que dar um jeito nesse merdinha. O invasor acertou você, mas se bloqueou e absorveu o dano. Eu estou... Eu estou puto da vida. Os imaginais tentaram ficar longe, mas não estavam preparados para o seu próximo poder. Ok, vamos nós nessa. Aê. Que delícia. Derrotamos dois. Supremo. Vamos aí. Cara, esse jogo é pouco bizarro, né? Aí sim. Ele é mais máquina que humano. Foi assim que você venceu. Você pegou o bebê nos seus braços e levou para um lugar seguro. Foi então que o impensável aconteceu. Você viu seu pai comendo a sua mãe. Dali em diante, você teve que viver com isso, pois estava ocupado demais quando bebê. E fez tirar seu pai de cima da sua mãe. Que coisa horrível. Eu sinto muito. Eu sei que você quer saber por quê. Por que seu pai estava comendo a sua mãe. Mas, você vai ter que encontrar a sua resposta sozinho. Alerta do Costininho, amigo. Costininho, amigo. É sério. Alerta. Alerta. É o alerta do Costininho, amigo. Aqui é o Costininho que está vendo. São os amigos da Liberdade. O que eles fizeram dessa vez? Venha para a rua principal. Rápido. Estamos indo. Câmbio. Desligo. Muito bem. Parece que você vai precisar dos seus novos poderes. Siga-me. Ok, instalamos o app Poderes. Vamos aqui, Poderes. Você tem quatro espaços para alocar poderes. Use L para selecionar o poder. A ser substituído e aperte A. Cara. Eu vou substituir o Especial. Após equipar poderes, aperte o menu para sair. Queimadura. Onda de calor. Feixe de plasma. Feixe de plasma. Vou mudar por Atração Fatal. Beleza. Show de bola. Na real, nós temos novos artefatos. Ah, tem que subir de nível para conseguir equipar mais um. A gente tem um de 31 aqui. Aqui não. Beleza. Tem algo aqui que a gente possa destruir novo? Não, né? Que triste, mano. Bom, vamos lá. Vai rolar treta. Tinha tempo para perder, Budão. Eu quero muito participar dessa treta, velho. Mas eu estou achando que a gente deveria trocar a fantasia. Peruca da Yolanda. Tá. Com as mãos das luvas de onda de calor. E a máscara olho de águia. A gente fica melhor assim, né? Dá para trocar o cabelo, mas a gente está de peruca, velho. Cavanhá que é escrotal. Aí. Beleza. Por aqui, Budão. Para o ponto de ônibus. É a rota mais rápida. Estou te seguindo, mano. Meus amigos da Liberdade estão perto. E vão brigar. Sim. Por aqui. Continua. Na direção do ônibus. Cara, as escoltas são as piores. Puta que pariu. Estão perto. Vai para a rua principal, Budão. E se prepara para a batalha. Sim. Mais para frente. Não, por aí não. Rua principal. Os amigos da Liberdade estão na rua principal. E a gente não está. A gente está aqui esperando por você. Excelente. É para continuar em frente aqui? Quando você resolver parar de ser tão babaca, Bundão, vem me encontrar na rua principal porque o pau vai comer. Cara, eu fui para o lugar errado. Eu não estou na rua principal. Essa não é a rua principal. Aparentemente. A rua principal deve ser a do meio. Porque ela é a principal. Porra, aqui? Eu estou ficando preocupado, mano. Essa música está muito épica, cara. A gente devia ter sido uma dupla, Twink. Eu me lembro. Por isso que quando sair do Guaxinim e Amigos, você devia ter saído comigo. Mas eu gosto deles. Porque você vai ter seus filmes. Ainda bem que você chegou. A coisa está ficando feia. O filme do Super Crack tinha que sair antes do Twink. Que maravilha. Senão, não faria sentido. O grupo de vocês não faz sentido. Porque você é um traidor, Twink. Você faz parte dos super traidores. Você quem começou. Você e todo mundo que queria tratamento especial para certos heróis. Não fomos nós que metemos o pé na porra do universo, Mistério. Eric, você precisa me escutar. Eu estou falando com você telepaticamente. Sai da minha cabeça, Timmy. O seu universo não tem futuro. Abra os olhos, Eric. Eric, vocês são um bando de idiotas. Ele nos chamou de idiota na minha mente. É mesmo? Chega, seu filho da puta. Ah! Filho da puta, Amigos do Guaxinim, acabem com esses viados. Vamos derrotar os Amigos da Liberdade. E aí? Aham. Isso. Isso mesmo. Ai! Twink se feriu? Que surpresa. Eu sou Twink Maravilha, campeão da justiça. Que? Que coisa... Ganhei você. O novato vai dar uma sonha em vocês, Amigos da Liberdade. Exatamente. Oh, não. Eu não consigo fazer do jeito que eu queria. Tudo bem. Eu queria acertar os três de uma vez. Já pensou que a vida está te castigando por ser um idiota, Twink? Não! Senta fora, Edu. Pipa, humana! Como a gente faz? Assim. Eu errei, cara. Que triste. É agora. Você não sabe quanto é bom ter um Pipa Humana até ver ele morrer. Carro. Carro. Mano, o Pipa Humana morreu. Eu estou triste. Ele está vivo, na verdade. Ele acabou de se levantar. Se você não sair, eu vou te atropelar, porra. Vai se fuder. Isso aqui é a Guerra Civil. Ufa. Está limpo. Guerra Civil. Super Craig, pronto para servir. Eu entendi a referência. O que é que eu faço? Te machucarei. Só cão impetuoso. Superwear, frescor garantido. Ataque está pertornado. Meu Deus, ele atingiu muita gente. Essa vai ser rapidinho. Tá, espera aí. Pipa, retorne. Volta para a gente. Aí sim. O Pipa Humana levanta a voa mais uma vez. Eu esperava terminar isso logo. Dá para eu te matar? Não, ainda não. Ali quase morre, hein? Ai! Que tipo de pipa tem olhos laser? Cara, ali é minha biografia. Vou te dar um gelo. Tosco. Não, você que é tosco. Você é o tosco mais tosco de todos os tempos. Está vendo? Não, ele não morre. Aí ele morre. Faleça. Mano, o Supremo está pronto. Vamos dar esse golpe aqui. Chupa essa, ô do pijama. Está com lentidão. Se ferra aí, otário. Aplicar a lei. Você ainda acha que está do lado certo? Sim. Meço rápido na linha de batida. O que faço eu, véi? Curo. Vamos curar, né? Curar os coleguinhas. Mantê-los vivos. Não, 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 não. Sem passar frio, véi. Pensa no que está fazendo, novato. Ó, ó, ó. Prepare-se para o seu fim. Não, não. Ah, já é minha vez? Ok. Coitado dele. Isso. Para mim, chega dessa merda. Ah, ah. Isso é o que é usar a cabeça. Cara, essa batalha está cruel. Tá, eu vou matar. Matar tudo. Mas agora eu tenho que dizer adeus. Com esse super especial. E eu pensei que pipas eram ridículas. Que bom que eu mudei sua opinião, Super Craig. Quem disse que eu mudei minha opinião? Você está do lado errado, novato. Tá vivo ainda, cara? Morre aí, então, otário. Obviamente, vencemos, né? Ganhamos experiência. Muito bem, novato. Você está se saindo muito bem. Ei, espera. E o Guaxinim? Que merda anda? Guaxinim, o que houve? O time fugiu? Ele furiu com a minha mente. Você está bem? Não, é sério, gente. Ele furiu bonito com a minha cabeça. Eu agarrei ele. A gente lutou um pouco. Mas os poderes mentais dele são muito fortes. Então foi tudo isso em vão? Mais ou menos. Eu consegui o celular do time. Sério? Deve haver alguma pista nele. Vamos voltar para a base. O Super Craig pode analisar. Caraca, mano. Que batalha. Que coisa maravilhosa. Alô? Quem fala é o super-heróizinho que tem ganhado seguidores no Instagram? Sua presença é solicitada na prefeitura. A prefeita de South Park quer falar com você. Não deixe ela esperando. Ok. A gente precisa ir para a prefeitura. Beleza. Galera, vou encerrar o vídeo por aqui. Fizemos bastante coisa. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar um gostei e compartilhar o vídeo. Ajuda demais o canal. Muito obrigado pela atenção de todos. Ativem notificações de vídeos novos do canal clicando no sininho para não perder nenhum vídeo. Minha fanpage é facebook.com.brksedu Twitter e Instagram são brksedu Tamo junto, galera. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.